Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Polícia Federal prendeu na última terça-feira um homem por crime ambiental. A prisão foi em flagrante e ocorreu durante a deflagração da Operação Shellde. A polícia resgatou tracajais e jabutis que eram mantidos em cativeiros em uma residência de luxo no bairro Flores, aqui em Manaus. O suspeito foi preso e poderá responder pelo crime contra a fauna e por ter mantido também sob sua guarda animais silvestres sem autorização legal. Se você quer saber mais detalhes dessa operação, basta ler a matéria aqui abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.